oi oi gente e aí beleza tudo bem olha nós aqui de novo mais uma gameplay para o canal de w games é o canal do lauro vagne aí a gente trazendo para vocês aí eu não trouxe simulator mapa é a bus é isso aí eu não tô com simulater 2 na sua versão final aí né final mais atualizada e eles estamos com uma pele também já funcionando ainda 1.34 beleza gente lembrando a vocês que está chegando agora né nós estamos aí com uma palavra em uma viagem aí saindo de maceió até a cidade de Uberaba, aqui ó, gracinha Uberaba ó, então o que que acontece gente, vamos lá, vamos entender o que que tá pegando nós fizemos aí duas gameplays nessa viagem aqui, gente, nós vamos dividir ela em cinco gameplays, tá ok? então nós saímos lá de Maceió e estamos indo até Uberaba então a primeira parada nossa foi em Aracaju e a segunda em Feira de Santana, ok? então, abaixo desse vídeo gente, tem mais duas viagens aí pra vocês acompanharem tá? nós estamos na terceira viagem dessa saga, nós estamos saindo de Feira de Santana e vamos até a Salinas, tá? vamos refazer de novo aqui o trajeto, nós saímos aqui de Maceió pela 101 vamos aqui até Aracaju de Aracaju continuamos a descer a 101 acessamos a 354 deixa eu conferir se a 354 mesmo, não 324, tá? que é essa aqui que liga, é... Feira de Santana até Salvador e... agora nós vamos descer a 116 tá gente, vamos lá 101 e 116 a mais conhecida as Norte e Sul interligam ao Sul do Brasil ao Nordeste uma via litoral que é a 101 tá gente e a outra por dentro aqui das montanhas aqui de Montanhosas de Mineiras aqui que vou falar assim né porque lá a gente conhece a 116 no leste de Minas como Rio Bahia tá gente a gente tem Rio Bahia e 116 pelo leste de Minas beleza? então, nós estamos em 116 e vamos descer agora aí essa 116 tranquilo? até a cidade de Salinas Salinas aqui nós vamos pegar a BR-251 tá ok? então, nós vamos descer a 116 até em trocamento com a BR-251 dali a gente vai continuar até Salinas beleza? gente, lembrando que essa gameplay foi um pedido aí de um dos inscritos do canal tá? o Jefferson Souza aí que eu achei muito bacana o pedido dele nós vamos tentar analisar então, vamos recordar o pedido? ele pediu uma viagem de Maceió a Uberaba com viação Real Expresso com ônibus de dois andares um ônibus de dois andares gente, os meus não tem skin Real Expresso então, eu estou fazendo com o meu G7 1200 aí do Possato lá da Polishop beleza? então é... quem quiser adquirir gente, eu vou estar deixando o link embaixo para vocês falando em Polishop e Possato gente, está tendo pré-lançamento aí do Titãzinho é aquele que Titã carga pesada vocês lembram disso, gente? titã carga pesada então, o lançamento aí do Possato eu vou deixar o vídeo no finalzinho aí para vocês estarem acessando lá o canal do Possato tranquilo? gente, vamos adquirir os mods vagos do Possato lá da Polishop é muito bacana são mods de excelência de qualidade assim não tem como comparar gente, muito bom mesmo tá? fazendo a propaganda aqui já para o Modshop tranquilo? e o mapa é A gente, o mapa que eu sou mais fã é o maior mapa brasileiro é... disponível para Aerotruck Simulator e... 100% grátis 100% free gratuito você não tem que pagar você não tem que ter DLCs para poder usá-lo então, gente o mapa é A está disponível aí para vocês tá ok? o link também embaixo aí na descrição para vocês acessarem o canal do EA Games aí para vocês fazerem download do mapa é A tranquilo? lembrando aí mais uma vez parabéns Estanho 100 mil inscritos aí 10 anos de mapa é A só mandando aquele abraço aí mais uma vez para toda a equipe do mapa é A valeu? então vamos lá vamos conhecer? ó vamos conhecer é... vamos começar né a nossa gameplay vamos continuar a nossa viagem aqui inclusive estou aqui na rodoviária aqui de Filho de Santana estou aqui sentado tá caindo um toro lá fora então nós vamos aí levantar aqui e vou caminhar né gente eu estou sentado nesse banco aqui ó estou sentado no banco cheguei a gente ter vindo essa máquina aqui de lanche já peguei um lanchezinho já lanchei então nós vamos agora adentrar aí ao nosso ônibus aí gente o nosso ônibus que lindo hein bichão lindo hein gente muito lindo mesmo então vamos lá gente tentar simular o máximo aqui para não para não a gente cometer tantos vacilos né gente vamos ver se os passageiros já estão todos sentados já já lancharam todo mundo alguns desceram em Aracaju outros desceram ou desembarcaram ou agora só desceram alguns aqui em Filho de Santana que filme estou assistindo aí hein Homem-Aranha né é Homem-Aranha estou assistindo Homem-Aranha aí no DVD bacana hein então vamos lá gente vamos brincar de embora vamos lá que fechar essa porta ali né liga o ônibus é bichão hein vamos embora nós vamos aí seguir de viagem né galera a gente lembrando a vocês aí também né que não é inscrito ainda no canal eu convido a você se inscrever no nosso canal Eibu se inscreva aí deixa aquele like para ajudar o canal clica no sininho gente vocês não perderem nenhuma novidade nenhuma notícia aqui do canal beleza vamos nos por investidos é isso a gente lembrando a vocês também que em breve estarei fazendo um vídeo diferente no canal eu vou estar ensinando a vocês quem já tem aí opa estou dando certo o lado errado quem já tem aí os modos aí da modshop eu vou estar ensinando a fazer aquela editar aquela skin que vem skin tit que vem junto sabe vou estar ensinando a vocês a editarem aí ok beleza para quem quiser aprender fazer uma skin aí editar skin eu vou estar ensinando aí né gente tanto editar aquela skin enquanto fazer uma skin separadinha aí também aí com já com imagem bonitinha com seu nome com o nome da skin aparecendo lá na na lista lá de mods tudo direitinho com a sua própria imagem tranquilo então eu vou estar ensinando a vocês a fazer nós estamos saindo aqui de feira de santana lembrando que só vamos descer agora a 116 BR-116 aí que liga aí o norte ao sul ou sul ao norte né como a 101 também faz a 116 já para mim acertou hoje a YPT para a Transamazônica não é isso ela é a segunda maior do Brasil aí começa lá do sul do país e vai até o nordeste a 116 a mesma coisa a terceira maior aí do país lembrando que a maior BR mais densa né com com incumprimentos aí a Transamazônica que eu esqueci a numeração da Transamazônica aqui agora então a gente vai tentar fazer essa essa viagem aqui sem cometer alguns vacilos que o Laura é meio ainda mais que esse volante defeituoso que eu tenho aqui tem hora que ele dá uns pizinhos aqui louco vambora então calar um pouquinho precisa escutar um pouquinho os passageiros aí beleza calar um pouquinho A gente aproveita aí embala e agradecendo a vocês que se inscreveram por último no canal aí, sejam bem-vindos ainda, não pude olhar os nomes ainda, mas eu vou tirar uma gameplay para poder homenagear cada inscrito do canal, somos 500 inscritos e 527 inscritos, nós vamos estar aí fazendo homenagem a cada um aí, beleza? Vou estar aí parabenizando, dando os parabéns, dando os parabéns, desejando as boas-vindas aí no canal, tá? Gente, e aproveitando e falei inscrito, gente, que quando completarmos nossos primeiros mil inscritos aí, eu estarei fazendo sorteio de um Eurotruck Simulator e de um America Truck Simulator, tá gente? Serão dois sorteios, America Truck, né? E o Eurotruck aí com as DLCs de mapas, ok? Aí, estou estudando ainda se eu vou sortear Ah, duas vezes, véi? Vou matar 40 km por hora, quanto que é aqui? Ah, é 40, tá 44 É, levei multa aqui no radar, vocês virem, né? Então, gente, enquanto completar mil inscritos, eu vou estar sorteando Ainda não sei se eu vou sortear Até falei no que eu sorteia um pacote fechado, mas alguém, alguns, alguns, outra muta, véi? Mas que radazinho chato desse, hein? É, alguns inscritos aí sugeriram, né? Para sortear separado, outros que é que sorteio juntos aí as DLCs de mapas Então, eu vou estar vendo o que eu vou fazer aí Vamos lá de novo, véi! E aí, eu vou estar estudando aí Inclusive, gente, você podia deixar comentário aí pra mim aí O que vocês acham, a opinião de vocês aí É, sobre... Ah, não sortei isso Agora eu trouxe o simboleto com as DLCs Ou você acha que faça sorteio separado de cada DLCs Mais o mapa Mais o Eurotruck, né? E mais o OTS Vou lembrando que o OTS é sem DLCs, tá, gente? Vai ser o Eurotruck simboleto com DLCs E o America Truck sem DLCs Aí vocês deixam a opinião de vocês aí Com um carinho que eu vou estar, é... Olhando, estudando, ok? E assim que completarmos o meu inscritos Eu vou estar agitando com vocês aí Com vocês, né? É, a nossa live Eu vou fazer uma live aí Eu vou preparar umas gameplays E colocar de fundo Pra gente estar conversando bem tranquilo, né? E... A gente vai fazer sorteio aí juntos Gente, lembrando que vai participar do sorteio Só quem estiver assistindo na live Ok? Só quem estiver na live É que vai estar assistindo aí Que vai estar participando do sorteio lá no dia Tranquilo? E assim que... Se quiser pro sorteio, eu vou estar gravando outra grave play Anunciando os ganhadores aí do sorteio Tranquilo? Tá bom, mora Fala demais, né? Fala demais Mas a ideia é trazer isso aí, gente Porque eu tenho... É um modo de agradecer a vocês aí Fazendo esse sorteio aí É... Dos... Dos jogos aí Pra quem não tem ainda, né? O America Trunca Pra quem não tem o Aerotrunk Então é uma boa oportunidade, tá? Adquirindo aí Gente, não é rifa, tá? Vai ser sorteio mesmo Eu vou sortear Vou comprar aqui E vou estar... É... Vou estar sorteando Beleza? Vamos sair um pouquinho pra fora do ônibus Só com isso Vou ver um pouquinho mais fora E o cara da Kombi avançou o sinal Vocês viram? É, gente O que eu arrumei aqui? O volante não virou, não Pera aí Gente, só a paz aqui Eu vou no desencaixo Desculpa aí Vamos lá Vamos continuar aí Desculpa a falha técnica aí Vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Passando por vitória da conquista 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.